Gente, olha só, você sabia que o nosso estado ainda tem mais de 15 mil animais à espera de um lar? Pois é, o número é grande mesmo passado mais de dois meses após a enchente, quer dizer, ainda seguem esses animais. Muitos tutores ainda não encontraram seus pets e outros animais a gente sabe que já eram animais de rua, então continuam sem tutores. A gente acompanha e mostra isso frequentemente aqui no Conexão RS e hoje a gente quer te mostrar uma iniciativa que vai levar 120 cães resgatados das enchentes ao Rio de Janeiro para que lá eles sejam adotados. Eles vão estar em sete shoppings da capital fluminense e eu vou já chamar a Carla, que é veterinária e presidente do Grupo de Resposta a Animais em Desastres. Carla, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Conexão RS. Quando é que os nossos pets gauchinhos, Carla, vão estar indo para o Rio de Janeiro ou já estão lá? Traz a atualização dessa turma grande aí para a gente, muito boa tarde. Boa tarde, Bruna, muito obrigada pelo convite para estar falando desse assunto tão importante aí para os nossos animais. Bom, os animais andam embarcando na sexta-feira, 60 animais na primeira ida e depois na outra semana mais 60 animais. Então é um grupo muito grande de pessoas que estão totalmente organizados para que tudo ocorra da melhor forma possível e que esses animais consigam boas famílias na adoção. E como é que foi essa campanha, Carla? Por que a escolha do Rio de Janeiro? Eles já têm famílias lá esperando por eles ou ainda não? Como é que vocês organizaram essa viagem aí para o Rio? Bom, alguns já têm famílias, o que é muito bom. E a gente tem lá também muitos interessados em adotar. Então muita gente também quer chegar na hora lá e conhecer os animais que vão estar disponíveis para adoção. Já foi feita a campanha também em São Paulo, não só uma, várias campanhas de adoção em São Paulo, em Brasília também. E agora no Rio de Janeiro, porque tem grande procura e principalmente tem muitos voluntários envolvidos para que a gente consiga desde o embarque aqui em Canoas, a chegada dos animais, a manutenção dos animais até a feira, o transporte até a feira e depois um local adequado para os animais que não forem adotados ficarem até conseguirem boas famílias. Eu ia te perguntar sobre isso, Carla. Na verdade vai ser toda uma força tarefa, né? Porque não são dois ou três, são 120 pets, cachorros e gatos que vão ser transportados aí de avião até o Rio de Janeiro. É importante a gente só mencionar, né, Carla? A gente teve recentemente uma situação com um cachorrinho que infelizmente passou por alguns problemas e veio a falecer num voo. Então eu queria saber como é que vocês estão se organizando, como é que as companhias também estão dando esse suporte, como é que esses animais vão ser transportados para, claro, garantir a segurança deles ao longo de todo esse voo. É, no caso aqui em Canoas, a nossa parceria é com a FAB, com a Força Aérea Brasileira, e todos os animais vão dentro do avião e a cada de 5 a 10 animais vai um médico veterinário acompanhando. Então tem toda essa preocupação com o bem-estar dos animais, o tamanho das caixas, o conforto desses animais durante a viagem, mesmo não sendo um percurso longo. A gente tem todo esse cuidado. E lembrando que a força tarefa para essa docela já começou muito antes, né? Começou lá no resgate, depois no tratamento desses animais, a vacinação, né? Todo o protocolo sanitário, a castração, a microchipagem. Então os animais já vêm sendo preparados, né? Desde o momento do resgate. E essa parceria com a FAB é que tem possibilitado os animais irem para vários locais do nosso país. E aí começa a outra força tarefa no Rio de Janeiro, né? Para o encaminhamento tudo certinho desses animais. Que bacana. E eles vão chegar lá prontinhos pelo jeito, né? Você falou microchipados, vermifugados, alguns imagino castrados, vacinados. Todos já. É só adotar mesmo, né? Adotar. Que bacana. E os que não forem adotados, Carla, porventura, o que vai ser feito com esses bichinhos? Seguem lá ou retornam para o nosso estado? Não, seguem lá. Até conseguirem adoções e eles já têm alguns locais de lares temporários, tá? No Rio de Janeiro, para irem para as próximas feiras também. Que bacana. Que legal. A gente fica feliz de ver essa iniciativa. Reforça aqui também o parabéns para vocês. E deixa eu te perguntar, depois que esses animais forem adotados, então, estiverem lá com seus novos tutores, vai ser feito algum tipo de acompanhamento ou mesmo um contato com esse tutor para saber se está tudo bem? Até porque alguns bons quilômetros vão separar aí o lugar de origem desses animais, que é o Rio Grande do Sul, até o Rio de Janeiro, né? Vai ser feita essa, estabelecida essa conexão com esse responsável pelo bichinho? Ótima pergunta, porque muita gente se preocupa com isso. Isso é muito bom. Em todos os locais que os animais estão indo para adoção, principalmente Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos ONGs também envolvidas que vão fazer esse acompanhamento do momento pós-adoção. Durante o processo de adoção, o candidato adotante já passa por uma entrevista muito minuciosa com um dos voluntários, e após a aprovação nessa entrevista, que ele vai realmente levar o animal. Então, a gente sabe que tem período de adaptação, o animal em casa é sempre muita novidade, enfim. E tem as ONGs parceiras, que vão continuar fazendo esse acompanhamento, e através também da Arca, da Arca Animal, que é outra parceira nossa aqui, os contatos também vão continuar por um longo período ainda. Que bacana. É importante a gente reforçar isso que você falou, se resume em adoção responsável, né, Carla? É importante que a pessoa saiba que está pegando um bichinho, não é? É um produto de uma loja que ela compra, se ela não gostou, ela troca por outra cor ou troca por outro produto. É um animalzinho, uma vez que você pegou, tem que ter responsabilidade. Por isso que é muito bom a gente, sempre que a gente fala de adoção aqui, fala de cuidar dos animais, a gente fala da adoção responsável, da importância da pessoa pensar com antecedência, se ela tem tempo para esse bichinho, se ela tem espaço para esse bichinho. Então, eu queria convidar você também para fazer esse alerta aqui ao vivo com a gente. Exatamente, e principalmente não adotar por impulso, né? Porque a situação do Rio Grande do Sul, ela comoveu muita gente, né? E aí a pessoa, no intuito de querer ajudar, às vezes toma uma atitude que não cabe ali no seu dia a dia, né? Porque é muita responsabilidade você adotar um animal. Então, você tem que saber que vai ter questão de gastos com esse animal, né? Você vai ter, dedicar tempo, passear, você vai fornecer uma boa alimentação. Seu animal adoecer tem os custos veterinários, tá? E o animal vai viver aí pelo menos 10 anos. Então, que a pessoa tenha consciência realmente dessa decisão, né? Que está tomando. E se é uma pessoa que não mora sozinha, né? Que toda a família também esteja de acordo com essa decisão, porque envolve todos os moradores da mesma residência, né? Então, que seja uma ação muito consciente, né? E realmente feita com o coração. Com certeza, Carla. E a gente fica aqui na torcida para que nenhum bichinho volte para o Estado. Ou seja, que todos eles encontrem, sim, um lar cheio de afeto, sobretudo, né? Segurança, mas também muito afeto, muito amor aos bichinhos. Carla, obrigada pela entrevista, viu? Seja sempre bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada e a gente segue aqui na torcida, né? Para que todos consigam ótimos lares. Com certeza, muito obrigada. Obrigada.